A Europa está invadida. Hitler, o nome dos carpasos está à sonda. Mas você, no comando do exército de Medal of Honor do Playstation, vai se dar muito bem com essa dica. Entre options, depois selecione password. O primeiro é... Bad Cop Show. Assim que terminar de digitar o password, selecione send. As luzes dão uma piscadinha em verde, o que significa que a dica entrou. Depois, é só você colocar a opção Unlimited Ammo para ON. E você estará com posição infinita. O próximo password é Most Medals. Selecione send. As luzes dão uma piscada em verde. E você deve colocar a opção Oddy Murphy Mode para ON. Isso ativa a sua invencibilidade. Você pode tomar quantos tiros quiser. Mais um password. Traceron. T-R-A-C-E-R-O-N. A opção que você deve colocar para ON agora é Wireframe Mode. E você vai ver o jogo no modo Wireframe. Com apenas a estrutura dos cenários visível.